Música Fala apresados Anísio, agora trazendo aí o resumo que aconteceu na cerimônia e na apresentação do Xbox One, Microsoft Dos jogos aí, da linha de jogos, algumas surpresas e tal, mas vamos lá Mas antes, segue a gente lá nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter Se já é inscrito, deixa o seu like aí pra fortalecer ainda mais o Crítica Se não for inscrito, inscreva-se e já deixa ativado aí o sininho à sua direita pra que você receba todas as notificações Vamos lá então Na realidade a gente começa aí com o Foza, o Foza Horizon 4, que tem essa pegada mais arcade E o grande destaque aí desse jogo específico vai ser o mundo aberto A interação com os outros jogadores vai ser muito maior Esse mundo online vai ser mais imersivo E o que eu achei muito legal foi essa coisa de ter aí também a coisa das quatro estações aí Então vai haver uma variação aí muito brusca da questão da temperatura e tal, não só a aparência Mas vai mudar tudo no jogo, com as estações, esse clima dinâmico E isso aí é muito bem-vindo, o jogo é belíssimo e tem tudo aí pra ser um grande jogo E a gente já cai logo então pra o próximo game Que é o Halo na realidade Já se tinha passado alguma coisa nesse sentido Tava meio no forno, vai sair o Halo, vai, não vai, não vai Ele é uma grande franquia da Microsoft, da Xbox aí E o pessoal tava esperando muito, na realidade era assim Não teve Só uma, mostrando um pouco ele ali, aparecendo o grande Master Chief Mas a gente fica na torcida pra que saia alguma coisa muito boa aí Dessa linha aí do Halo, que é o carro-chefe aí da Microsoft Xbox aí E esse daí, tô até com a galera assistindo tudo aqui Que é o Halo Infinite Que tá, ainda não tem data, não se sabe Rolou esse, esse trailerzinho A gente já vai com um que é espetacular Grande Gears of War Mostrando um pouco da temática que mudou bastante aí Inclusive personagens diferentes aparecem Então achei muito legal que mostrou realmente um gameplay aí Básico, mas que dá pra gente ver Que a coisa vem mudando um pouco Como vai acontecer, né Era já, já era previsível isso Assim, mas não tinha vazado nada específico de Gears Só aquela coisa da expectativa Mas tem tudo pra ser um grande jogo Ainda também esse, também se eu não me engano Realmente não veio com data ainda Então fica aí Pra que seja realmente um grande jogo E que a gente possa aí usufruir Tá aqui do grande Gears of War A própria Gears aí Tem tudo pra ser Muita coisa boa mesmo, né E aí então Saindo Dessa Dessa pegada aí Mais Esse começo aí Mais exclusivo do Xbox A gente vai pra um game Eu acho que ele surpreende Não Apesar de ser multiplataforma O Kindle Hearts 3 Ele vai ser lançado No console Xbox One Então assim Foi Eu já pensava que isso saia na coletiva da Sony Saiu aí E é esse O Kindle Hearts Ele une Une praticamente o mundo da Disney Junto com esse RPG Você tem o Sora Então um dos personagens aí E apareceu o Hércules Apareceu o Toy Story Então Apareceu a galera do Frozen aí Então é esse mundo ambientado aí da Disney Que ele é muito bem explorado nessa franquia E que foi uma surpresa bem legal De ter aparecido Justamente na coletiva aí Da Microsoft Né A gente agora Vai pro The Division aí Na realidade O The Division Uma continuação do primeiro Ele divide um dois Ele aparenta aí E a gente foi meio assim Porque Eu pensei que ia sair na coletiva da Ubisoft Mas Não Não Eu vou ajustar meu build Primeiro eu tive um contato muito pequeno Assim que ele saiu Mas a proposta desse É que ele vai aumentar Mais É pra aquela aqui É uma coisa Aquela coisa dos pontos e tal Mas aquela coisa mais de Quando você atira o cara não morre de primeiro Então aquela coisa Aquilo talvez tenha me afastado um pouquinho Assim Mas aparenta ser um jogo muito bom Pelo pouco que eu acompanhei Tá E era já esperada essa continuação E aí desde que surge O cara num skate andando E a gente jurava Que como tinha rolado um boato Da EA Na EA aí dentro A galera na expectativa Que talvez seria um skate Skate 3 E aí vem Essa surpresa aí Apesar de eu não ter mostrado Nenhum gameplay Né Desse jogo Da Microsoft Exclusivo Um jogo de skate Que a gente tá muito carente Não tem como não lembrar De Tony Hawk A gente já fez vários vídeos Falando Sempre quando tem algum tema Específico aí De melhores jogos De Playstation Alguma coisa assim Sempre aparece Tony Hawk Em esportes Então Essa foi uma Uma surpresa bem Bem bacana aí Pra Pra gente aí Né Que é o Season Vamos ver De qual é E E essa também Foi uma surpresa boa Na verdade Devil May Cry 5 Ou Devil May Cry 5 Aí Se você achar melhor Tava rolando Boato Que ia acontecer Ia não acontecer Ia não acontecer E também revelado aí Justamente Na apresentação Da Microsoft Que geralmente A gente já pensando Aqui Que pudesse acontecer Na apresentação Do bem Do Playstation Né Então Ele tem aquela pegada Do outro DMC No princípio Né O Dante Mais novo Ali E ele aparece Com uma 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 mão Né Ele tem um braço Mecânico Por ele E o jogo Enfim Tá bonito Então Mas foi uma boa surpresa Da Capcom Ter aparecido Justamente Nessa coletiva Nessa apresentação Toda Da Microsoft E aí A gente Vamos Vamos ver No que No que vai dar Esse Devil May Cry 6 Ainda não tinha Sem data Ainda definida Talvez Talvez apareçam mais Coisas Na coletiva Da Sony Aí De segunda Nessa segunda Agora que acontece A noite E vamos Vamos ver No que vai dar Isso daí Agora tem um outro Que aparece O Naruto E aí Apareceu O Goku E aí A gente Fala Nossa Que coisa é Essa daí Galera Numa batalha E tal A gente Ali Esperando Esperando No que O que acontecer Deixa eu até ver Aqui A minha colinha Que é o Jump Force Que é uma Uma junção Dessa galera Toda Para combater Um grande mal E aí A gente Assim É bem Bem Aparece Não ser exclusivo Uma surpresa Legal Até então Não tinha visto Nada Nesse sentido Aí Porque está Cada vez mais Difícil fazer A 3 De não vazar Coisas Antes da data Tanto é Que eu trouxe Aqui Aquilo que Seria mais Jump Force E foi mais Talvez Que a gente Tava Algumas surpresas Algumas coisas Que estão Bem óbvias Mas Teria Algumas outras Coisas Para mostrar E o legal Que nesse Jump Force Apareceu O Death Note Uma coisa Bem diferente E desde Que surge Aí Ninguém Esperava Apesar de Não Ter mostrado Muita coisa É o famoso Battle Toads A Hera Ela Trouxe Essa surpresa Para Para a galera Aí E Tem uma data Aí Para 2019 Um grande Beat'em up Que fez muito Sucesso Um jogo Difícil Para caramba Tem ele Para Nintendinho Esse é Pro Nintendinho Se não me engano Originalmente Na verdade É o mais difícil Que tem ele E é um jogo Quase impossível De dizer Ah Como só fala Foi uma boa surpresa Já confirmado Mas também Sem Nenhuma imagem Do gameplay Rodando Aquela coisa Aquela coisa Toda E aí A gente tem Um game No estilo Metroid Vaninha Que é muito Bacana Que é Excelente Que é Belíssimo Que é o grande Ori Então A gente vai ter a oportunidade De jogar uma continuação Desse game E Numa grande Felicidade Que vai ser um jogo Muito Excelente jogo Se você Curte o Metroid Vaninha Você precisa jogar o Ori E tem também O Cuphead Um DLC Que vai sair do Cuphead Achei bem bacana Também Cuphead Um jogo Bem difícil Esse exclusivo Também Do Xbox Da Microsoft Beleza Então é isso Um panorama geral Do que rolou Na apresentação Do Xbox E fiquei muito Fiquei muito satisfeito Fiquei bem Contente Teve algumas surpresas Muito boas mesmo E aí Lembrando que a gente Continua A acompanhar E trazer mais conteúdo Ao decorrer da semana Da E3 Beleza Forte abraço Até a próxima E valeu Tchau, tchau 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 Tchau